Estes três que se propõem a ser Old School, têm todos basicamente, aproximadamente o mesmo entre-eixos. Talvez o da Nitro seja levemente inferior. Nós podemos constatar aqui que esse primeiro truque está alinhado e o segundo truque está desalinhado. Então é levemente inferior. Realmente é o mesmo entre-eixos, é a mesma coisa, apesar de que o tail é um pouco menor. Outros modelos da Nitro possuem um tail um pouco maior. A questão do truque, em comparação aos outros, vendo aqui o truque de trás, existe aqui um espaçador, um espaçador preto aqui que dá a metade dessa altura. Aqui também tem. Aqui os amortecedores são do tipo barril, não são daquele tipo cônico. Já aqui no Dalchelo, nós temos um amortecedor barril embaixo e um amortecedor cônico em cima. E essa roda aqui é uma roda de 70 milímetros, do mesmo tamanho daquele skate fish tail. O concave é bastante acentuado, é levemente superior ao concave deste da Oxelo. E se formos observar aqui o da Cryptonics, o da Cryptonics tem bem pouco concave. Concave bem suave, já aqui é bem acentuado. E este fish tail aqui também possui um concave bem suave. Com relação a nose, o da Cryptonics é reto, tem uma pequena área de nose. O da Oxelo tem um pequeno nose inclinado. E o da Nitro também tem um pequeno nose inclinado. E este fish tail não tem nada de nose. Existem modelos da Nitro que realmente não tem nada de nose, eles são retos, como este daqui. Mas como eu já tenho este, eu quis aqui um diferente. Pelo barulho, eu percebi que as rodas são bem macias. Ele é bem alto, como eu já previ. Então vamos ver como ele vai se comportar. Realmente, ele desliza muito bem. Os trucks são muito bons. Os amortecedores são muito bons. Ele tem uma controlabilidade muito boa. Olha, ele realmente começa a andar aqui. Ele tem realmente um efeito de propulsão. Eu não estou remando. E só de fazer isso, ele já parece que ele andar. Realmente, ele tem aqui um efeito de propulsão. Realmente, esse truck da frente mexe muito. Mesmo o de trás, não. O de trás é para dar firmeza. Então, ele não mexe muito. Olha, ele não mexe. Mas o da frente, realmente, mexe bem. Vamos ver agora de suíte. Agora estou indo de fake, de nole. Vamos ver aqui de novo. De suíte aqui, vou ter que aprender um pouco ainda. Estou tendo um pouco de dificuldade. Realmente, ele desliza muito bem. Então, realmente, gostei bastante dessas rodas. Desses rolamentos. Vamos agora para a pista. E vamos fazer um review.